Olá gente, estamos vindo aqui com mais uma receita, tá? Vou fazer um sabão líquido, vou fazer com os meus produtos, tá? Os produtos caseiros que eu faço, tem tantos aqui, então seria assim mais uma dica pra gente saber como usar, porque as vezes algumas pessoas falam, ai André, fiz todo esse sabão, não sei o que eu vou fazer com esse sabão aqui, entendeu? Então esse aqui ó, é aquele sabão líquido que não deu certo, vocês lembram? Então, eu botei um corante nele, coloquei um pouquinho mais de água assim nele e vou acrescentar aqui desse sabão. Bom, esse aqui é o sabão de anilo, que eu fiz com amaciante, tem 300 gramas aqui, aqui é o sabão em pó que eu fiz, tem 250 e eu vou colocar aqui ó, 500 ml de água pra ele dissolver, tá? Já estou colocando aqui pra vocês verem, pra antecipar a nossa receita, já vou deixar ele dissolvendo, enquanto já tem no fogo já, botei, são 2 litros, tem que derreter em 2 litros, mas eu vou botar 1 litro, depois eu vou colocar mais 1 litro, tá? Bom, o sabão em pó já está praticamente derretido, aqui só a gente mexendo, tá? Então eu coloquei 300 do sabão de anilo, aqui já está ralado pra antecipar, aqui eu coloquei 100 ml de lauril, eu ia colocar shampoo, mas aí tem pessoas que não confiam, Então aí se você preferir colocar shampoo, shampoo neutro, você pode colocar, que é pra poder dar um pouquinho mais de espuma, o neutro ele tem, o próprio nome já está dizendo PH neutro, então não causa mal algum, ele só vai amaciar, só vai, se for um perfumado, ele vai perfumar ainda mais a sua roupa. No caso aqui, esse meu sabão aqui, ele já tem o amaciante, então ele já é um pouquinho perfumado, tá? Então a gente vai fazer com esses ingredientes, no final da descrição eu vou colocar pra vocês, tá bom? Então eu vou levar pra derreter e já volto. Gente, eu quero mostrar a vocês, que eu falei, enquanto isso está lá derretendo, eu falei com vocês sobre o sabão, se vocês lembravam, o sabão que eu tentei fazer de álcool, que não deu certo, aí eu coloquei um corantezinho, e eu lembrei que a Rosângela me fez um pedido, eu falei pra ela me lembrar, ela não me lembrou. Então aqui, eu peguei um lá na loja, que eu costumo colocar assim, é bem simples, a minha etiqueta, né? Boto prazo de validade. Então aqui, ó, eu vendo assim bem concentrado mesmo. Aí eu queria mostrar a vocês, como ele, ó, eu sacudi ele agora, eu deixei ele na cor natural, parte dele eu coloquei o corante, que ficou aqui nessa cor assim, porque deu um total de 60 litros dele, entendeu? Então, tá aqui, Rosângela, tá? Ele funciona assim, funciona muito bem, faz muita espuma. E eu coloco pra vender ela na loja, tá? Então é só pra mostrar a vocês, o resultado, o produto, e que eu estou vendendo, tá? Então é só isso. Já derreteu, vamos lá nesse então, a nossa receita, tá? Eu coloquei nessa panelinha aqui velha, porque não vai estragar as minhas... Como esse sabão aqui já tem soda... Eu coloquei 300 gramas de sabão em barra em 1 litro de água, tá? Vê que vocês, vocês podem estar vendo que ainda tem assim, pequeno aqui... Mas eu fervi mais meio litro de água, como eu disse, que ia ferver... Aliás, eu já havia dito que ia ferver mais um litro, mas eu fervi só meio, tá bom? E eu vou colocar aqui agora... A água tá sendo aqui... Com espuma, porque foi aonde eu coloquei o... O sabão antes de derreter. Tá? Aqui agora, eu vou colocar... Dois vezes de água assim, gente, pra dar um pouco certo, tá? Já deixei minha aguinha aqui, ó... Um litro... Dois vezes... A gente deve estar assim... A aquarela deixou tudo perto, é... Chega de reclamação, né, gente? Chega de reclamação, pelo amor de Deus! Tá? Então agora, chegou a hora da gente colocar... Aqui eu vou explicar pra vocês direitinho. Vocês podem colocar detergente... As minhas coisas ficam aqui pertinho de mim. Eu faço ele e deixo daqui. Lembra aquele detergente caseiro que a gente fez? Que a gente multiplicou? A gente pode colocar ele... Ou pode colocar... O sabão líquido. No caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei o sabão líquido e acrescentei água. Transformei ele num detergente. Ó... Vê que ele tá cintilante, ó... Tá? Só que eu deixei ele um pouquinho mais grosso. E agora eu vou acrescentar aqui. Tá certo? Ó... Se você quiser ele perfumado, você pode colocar, tá? É... Mais amaciante nele. Assim como eu fiz o... O sabão em barra com amaciante, você... Esse seria o momento que você está colocando. Tá bom? Esse seria o momento que você tá colocando. Mas... Eu tenho que não colocar. Então, aqui... São 100 ml de Laurio ou shampoo neutro. Tá? Mexendo sempre bem. O sabão em pó tá aqui, gente, ó. A gente tem que tá mexendo toda hora, né? E eu vou colocar agora... Como está tudo bem dissolvido, eu acrescentei a água. Então, facilitou. Eu já dissolvi o sabão em pó. Então, eu vou colocar o sabão em pó agora. E vou mexendo. O sabão em pó, gente... Vocês podem colocar o sabão em pó que vocês tiverem em casa. Até mesmo de pouco, André. Até mesmo de pouco. Tá? Então, o nosso sabão aqui já tá praticamente... Praticamente pronto. Nós agora só vamos acrescentando água fria pra poder... Ó, tá vendo essa espuma aqui dele, ó? Ele não precisa. Ele não precisa. A gente não precisa deixar ele descansar. Por quê? Porque o sabão já descansou. Então, a gente já sabe. E... Não... Ele não vai levar bicarbonato. Tá? Ele não vai levar bicarbonato porque já levou no sabão de aneiro. Por enquanto... Eu não vou botar bicarbonato nele. E agora aqui a gente só vai ver... Como a gente quer deixar. Entendeu? Então, aqui ele pode dar de oito, dez, doze litros. Tudo vai depender de nós, certo? Então, nós colocamos um litro e meio. Ou seja, um litro. Mais um litro e meio. Mais meio de sabão em pó dois. Depois, mais dois litros. Quatro litros. Então, tem aqui. Nós vamos colocar agora mais dois litros. Se você quisesse, você poderia colocar uma barra só. Se quiser fazer com uma barra de duzentos gramas, você pode fazer. Que vai dar certo também. É porque aqui eu queria que pegasse bem a cor. Tá? Eu estou sem anil, mas eu tenho corante. Mas eu não vou colocar o corante. Estarei colocando mais um litro da água. Então, sete. Está quase frio. O que que eu vou fazer agora? Ó. Vou mostrar pra vocês. Tá? Perto. Eu vou deixar ele descansar um pouquinho. Se for necessário. Porque pra mim... Não, não acho necessário. Agora, eu colocarei o bendito sal. Eu morro de medo das minhas receitas com sal. Vocês sabem disso, né? Quando eu boto sal, talha. Então, eu vou deixar ele aqui parado um pouquinho. Tá bom? Descansando. Esperando ver se essa espuma aqui vai descer. Porque a gente está fazendo a receita juntinhos. Tá certo? Porque quando eu fiz, eu fiz em outra quantidade. Eu não fiz nessa quantidade, então... E eu estou explicando a vocês direitinho. Tudo que está se passando. E a gente volta já já. Gente... Já esfriou, tá? E agora nós vamos colocar o nosso abençoado sal. Que eu tanto tenho medo. Que eu tanto tenho medo. Mas eu ainda vou descobrir o segredo dele aí. Então, eu coloquei aqui ó. Tem 70 gramas. Que corresponde a duas colheres de sopa. Tá? Ou duas colheres... Essa aqui... De sal. Eu, gente... Vou colocar bem devagar. E vou mexendo. Para ver a textura... Que ele vai ficar. Vocês antes de colocarem na garrafa. Vocês... É... Podem peneirar, tá gente? Ó. Eu vou ter 70 gramas. Coloquei só um pouquinho. Já engrossou. Não coloquei tudo. Deixa eu ver quanto que tem aqui. Eu coloquei só 20 gramas de sal. E ele já ó. Já engrossou um pouquinho. Aí tem gente que coloca mais água. Mais sal. Eu vou parar aqui. Mais 20 gramas. Porque ele tá numa textura boa. Eu vou peneirar ele antes de engarrafar. E eu vou vender. Isso aqui é uma encomendazinha minha. Vocês viram que eu tenho etiquetinha. Aqui tudo direitinho. Por isso que eu quando fiz o sabão em barra de anil. Eu falei que tinha um propósito. O propósito era esse. Tá? Atender a uma encomenda. Isso aqui não foi impedido. Eu só queria já um sabão com amaciante. Então vamos ver se a gente coloca mais. Olha como é que ele tá. Pode colocar mais sal. Mas aí. A gente corre aquele risco, né? De ele ficar bem grosso. Não sair nem da garrafa. Não sei se vocês estão conseguindo captar a minha mensagem. Então nós vamos colocar ele na garrafa. Ó. Tá lindo. Lindo, 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 lindo. Tá? A gente vai colocar ele na garrafa. Eu vou colocar pra vocês verem aqui agora. Prometo gente. Não vai demorar não. Eu já deixei tudo preparado aqui. Semi pronto. Vamos dizer assim, né? A garrafa já está aqui. Eu peguei uma garrafa de 3 litros. Já está esterilizada. Já está limpinha. Já está seca. Eu aqui agora não estarei peneirando, tá? Mas só pra que vocês possam ver. Ó. Caimento do sabão. Eu vou subir um pouquinho a câmera. Pra que vocês possam ver melhor. Aí vocês vão perguntar por que que ele tá azul. Por quê? Esse aqui é o sabão com anil. Por isso que ele ficou azul assim. Aí você não precisa estar colocando corante. O anil mesmo dá cor. Entendeu? Porque o corante xadrez, se não souber a quantidade, pode manchar a roupa, gente. A gente tem que tomar cuidado. Pode manchar sim. Eu vou deixar aqui. Assim não vou encher por completo. Tá? Pra que eu possa ver. Não vou engarrafar tudo. Como vai ficar. E... Prometo deixar. Como ali deu 7 litros. A encomenda que eu tenho não é disso tudo. Eu vou deixar pra que vocês possam ver. Mas o nosso sabão... Melhor vou encher. Porque vou tirar uma foto. Ó. Ficou bem mesmo, gente. Ficou muito... Não é porque foi eu que fiz não, tá? Pode deixar. Não é porque foi eu que fiz não. Então a gente coloca a etiqueta. Né? Aqui eu corto a minha etiquetinha. Eu tenho a minha etiqueta aqui, ó. Aí a gente coloca sabão líquido. Eu também tenho sabão líquido pra lavar roupas, pra lavar banheiro. Eu tenho todas essas etiquetas. Então aqui tá o nosso sabão com amaciante e anil. Tá? Só que agora líquido. Tá bom assim, gente? Então um beijo bem grande pra vocês. Muito obrigada por toda atenção que vocês têm dado ao canal, tá? Todo like, todos os comentários. Quero pedir perdão a vocês. Eu tava com problema com o celular. Eu fiquei, né? Porque ele caiu dentro da soda até que consertasse. E também porque estavam trocando aqui a fibra. Eu vou colocando fibra ótica. Então eu tava sem internet. Eu não tava respondendo muita gente. Até mesmo tem alguns comentários ali que estão atrasados. Mas eu vou responder todos eles, tá, gente? Não é porque eu não quero dar atenção a vocês, não. É porque realmente eu estava com problemas. Ok? Até meus vídeos eu não tava podendo colocar todos os dias. Porque pra você ir pra outro lugar, colocar e filmar. Filmar até você pede um celular emprestado. Tudo bem. Mas aí você... De um filho. Mas aí o filho vai trabalhar até que ele volte com o celular. Pra que você leve da casa. Não sei de quem. Pra poder tá... Então... Eu tô justificando, né? Explicando a vocês porque que não... Não estava respondendo a vocês. Tá? Um beijo enorme pra vocês. E parabéns a todos os aniversariantes do dia de hoje. Tá? Que Deus abençoe vocês. E eu queria fazer um pedido, gente. Online. É... Eu queria. Queria não, eu quero. É... Tem uma priminha minha que ela tá na UTI. Eu gostaria que vocês pudessem tá orando. O nome dela é Isabelle. Ela é filha da minha... Prima... Ficou até... Arrepiada. Glaise. Tá? Glaise. Jesus tá com a sua filha. Ela na UTI agora. Tá? Em nome de Jesus. Ela é um bebezinho. E eu gostaria que vocês estivessem orando por ela. Tá? Um beijo bem grande. Tchau. Tchau. Tchau.